E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, moleque! Galera, eu tô muito de boa hoje, porque hoje eu tenho um plano. Isso mesmo, eu tenho um plano, galera. E eu tava pensando aqui comigo, eu quero muito ter uma bike. Mas eu não quero uma bike grande, uma bike assim, normal. Eu quero uma bike assim, zica, uma bike que dê pra zoar o plantão. Então, eu tô indo lá no centro agora e eu vou atrás de uma bicicleta. Eu vou tentar comprar uma bicicleta hoje. Vamos ver se vai dar certo da gente comprar uma bicicleta, porque daí eu consigo fazer várias experiências com a bike também. Mano, quem lembra do tubarão? Tubarão tá morrendo ali, galera. Já era o tubarão, o tubarão tá murchando, tá caindo na água. Meu Deus, que triste. Então, tô indo lá no centro agora pra ver se eu consigo encontrar uma bicicleta pra me comprar, pra me dar um rolê de bike. Afinal, eu tô gordo. Gordo é foda, gordo é foda. E galera, só lembrando, pra quem ainda não tem essa camiseta aqui ou uma blusa do canal, no primeiro link da descrição, você garante a sua camiseta e a sua blusa, tá enviando pra todo lugar do Brasil. Agora, vamos lá no centro, vamos lá no centro, que a gente tem que arrumar essa bike. Eu preciso dessa bike. Para de morder os outros. Para de morder os outros. Jack. 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 Para, Jack. Ah, agora ele fica doidão, ó. Ele fica doidão com esse frango, mano. Você não consegue, né? Você não resiste ao frango. Dá um beijo na boca do frango. Uh! Eu sei o que você quer, mas você ainda não pode ir passear comigo. Tá mordendo o microfone. Meu pesadelo era o cachorro morder o microfone e ele acabou de fazer isso. Esse microfone, galera, é um microfone que não é muito barato, assim. Não é o tipo de microfone que seu cachorro pode morder no dia a dia, entendeu? Tá me entendendo? Não pode morder o microfone. Não pode. Bom, galera, vou deixar o Jack aqui. Eu queria muito levar ele, mas eu ainda não posso levar ele para passear. Por quê? Porque ele ainda não tomou todas as vacinas que ele tem que tomar. Ele tem que tomar três vacinas e depois da terceira vacina, ele pode pegar e sair para passear comigo, não é mesmo? Cuida da casa, olha que violenta que é você. Que cachorro bravo. Deixa o microfone, rapaz. Ele já levou uma vacina, então falta mais duas. Então, enquanto isso, você vai ficar em casa. Deixa eu só fazer uma coisa enquanto ele fica aqui em casa, né? Para não dar problema e também não acontecer nada de ruim com o meu doc. Quero ver se dá fuga lá para fora e pular na piscina agora, hein? Bora, Marco. Bora, vamos lá. Quer ir dirigindo? Eu vou. Peloadinho de um Audi, né? Audi novinho. Ai, que delícia. Então, vamos lá. Tá aberto, né? Agora. Agora. Tá aberto, né, Marco? Você abriu para mim? Nossa, você é barco, hein, mano? Olha. Coloca a chave ali. Nossa, onde põe? Ali, ó. Aqui? É. É assim mesmo? Uhum. Meu Deus. Para você dar partida, você aperta o pé no freio e aperta a chave para dentro. Só dá um toquinho. Bora. Paz. Dá um acelero. Parado mesmo. Ó. Nossa, mano. Aqui é barco, hein? Daí aqui, você manja aqui? É o R, né? Coloca no R, solta o freio de mão. Tem que apertar o botão. Ok. Aqui, ó. Ah, entendi. Tá com o pé no freio? Tá? Você coloca aqui. Não R. Você não apertou? Aperta que não quebra, não. Nossa. Então, bora. Bom, nem falei nada para vocês, mas eu acordei um pouco tarde hoje. E, mano, não consegui pedir comida. Para quem não sabe, eu estou comendo comida fit. Falei para vocês que eu ia começar a fazer uma dieta, não falei? Então, comecei. Só que hoje, como eu acordei tarde e fiquei enrolado para soltar o vídeo do meio-dia, eu acabei perdendo o horário de pedir o rango, que é até às uma. Mas, mano, vou ter que dar um jeito, vou ter que comer alguma coisa para mim não ficar com fome. Aqui, moleque. Aqui mesmo. Isso aqui que é rango saudável? Ah, isso aí é saudável, né? Pode ficar assim, ó. Estou de olho, tá? Que é o cara que está roubando minha batata. Não, eu não. Não está jogando a cara, não? Estou com fome. Bom, já que a fome me pegou, vamos comer. Duas horas depois. Gordo é foda, gordo é foda. E a gente está chegando, então, lá na loja de bike, porque agora a gente vai comprar a bike. Se liga, mano. Vamos ver, vamos escolher uma bem top, assim, que deu para a gente fazer bastante coisa. Bora lá. Agora eu quero ver, hein? Tem um monte de bicicleta aqui, um monte. Que tal uma dessas, galera? Olha isso. Você acha daquela ali? Da hora, hein? Olha. Será que aguenta eu uma dessa? Para zoar o plantão? Não sei não se vai aguentar eu uma bikezinha dessa, mas vamos ver aqui, vamos dar uma fuçada. Galera, a gente só está em dúvida aqui, qual bike escolhido? O que faz o negócio de uma bike dessa aqui, ó? Daí dá para zoar o negócio mesmo. Só não sei se ela vai aguentar a gente, né? Não sei se vai aguentar direito. É o tamanho do negócio. Você que é forte, ó? É o Valde Gord de Mota. Pesada, olha lá. Olha o pesão dela. Bom, vamos decidindo aqui e já a gente escolhe qual que vai ser a bike. Mas hoje a gente vai levar uma bicicleta, moleque. Isso daí é top, hein? Parece da hora, hein? Olha o detalhe vermelho, ó. Roda de liga leve. Rapaz do céu. Isso aqui dá até para dar um grau, ó. Vamos lá. Ó, com a mão. Sem as mãos. Ui. Ui, para. Mano, acho que eu vou levar essa. Essa ou a da roda verde? Ah, essa daí é mais top, mano. Tá do vermelho, né? É, essa daí, ó. Azul e vermelho, mano. Bem estranha, né? Eu vou levar essa. Vou levar essa e eu vou testar ela já já. Aí, ó. Será que vai caber aqui dentro do carro? Será? Olha o tamanzão da bike, galera. Não sei não, hein, mano. Olha o tamanzão dessa bike que a gente comprou, mano. Agora vamos ver se cabe aqui no porta-malas essa bike, né? Eita, pega. Ah, será? Não acredito, sabe? Maluco, dá para me levar a minha bike para a praia junto comigo? Olha. Bora. Dormiu. Partiu. Vamos pegar e vamos sair daqui. Vamos passar em algum lugar. Eu quero testar ela um pouco, né? Afinal, a gente comprou uma bike de criança. Então, vamos testar a bike de criança. Bora lá. Bom, galera. Chegou a hora de testar a nossa bike. Vamos testar a bike, né, mano? E ela já está aqui, ó. Guardadinha no porta-malas. E, mano, já pensou essa bike lá no escorregador gigante, galera? Lá em casa? Ia ser muito louco se a gente fizesse isso. Mas eu não sei. Eu estou meio cabreiro assim. Porque dá medo de não dar certo, sabe? E a gente ia acabar se machucando lá no escorregador. Então, fica meio cabreiro. Mas eu acho que dá sim. E ela está até corrodinha, mano. Eu acho que dá. É perigoso, mas dá. Deixa eu capotar. Meu Deus, mano. Ela é muito pequenininha. Acho que ela dá para o Jack andar. No grau. Ó. Eita, pega. Quase que eu caí aqui com a bike, mano. Será que ela é grande perto do Audi? Caramba, mano. Ela dá o para-choque do Audi, coitado. Vai dar merda. Vai descer mesmo? Vai dar merda. Tem certeza? Caramba. Caramba. Mano. O negócio deve ser igual um jato ali, velho. Você viu o que eu sei pular? Bom, agora que a gente tem a nossa mini bike. Olha aqui. Vamos mostrar um pouco mais dela. Vocês veem que a marca dela é para mim. Pouco louco. Por quê? Porque eu não sou muito louco. Eu sou pouco. É, isso era para ser uma piada. Você vê o que é aquela? Ela já tem um para-choque vermelho aqui. Um para-lama vermelho. Tem rodas de liga leve vermelhas. Pneu igual de Hornet. Olha o tamanho do pneu, galera. Tem gente, ó. Uma correntona. Um protetor de corrente. E também tem aqui, ó, uma rodinha. Essa rodinha aqui é para manter o equilíbrio nas alturas. E, bom, galera, comenta para mim ideias que vocês têm para a gente fazer com a nossa mini bike, mano. Que vai dar para a gente fazer bastante coisa com ela, beleza? Eu sempre tive vontade de ter uma bicicletinha dessa. Então, eu acho que dá para a gente fazer várias coisas com ela lá em casa. Bom, agora que a gente já viu a bike, a gente já começou a testar ela. Vamos voltar lá porque o nosso amigo Jack está sozinho. Coitado do Jack. E a gente vai pensando em alguma coisa da hora para a gente fazer com a mini bike aqui de criança. Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui, então. Se você gostou, não esquece. Vamos deixar o like aqui, beleza? Para quem quiser comprar uma camiseta ou uma blusa do canal, vai no primeiro link da descrição que eu estou enviando para todo lugar do Brasil. E, bom, vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.